A lenda de Beja Há muitos, muitos anos atrás, no local onde se encontra hoje a cidade de Beja, vivia um pequeno povo, em cabanas de colo. Estás despachado? Vamos lá caçar que a família já tem foco. É melhor não nos afastarmos. Dizem que na floresta vive uma serpente monstruosa, maior do que podemos imaginar. Já ouvi falar dessa serpente gigante que recorre todo o matagal e devora tudo o que encontra no seu caminho. Ouviste falar de Zé? Saiu de manhã para uma caçada e nunca mais voltou. Foi ela, de certeza. Mas certo dia, um dos habitantes dessa pequena povoação, pela sua coragem e mestria, na resolução de problemas, teve uma brilhante ideia. O que acham de envenenarmos o toiro e o deitarmos para a floresta, onde existe a terrível serpente? A serpente, a serpente, irá devorá-lo e morrerá envenenada ou comer o pobre animal. A serpente, a serpente, irá devorá-lo e morrerá envenenar. A serpente, a serpente, irá devorá-lo e morrerá envenenar. A serpente, a serpente, irá devorá-lo e morrerá envenenar. A serpente, a serpente, irá devorá-lo e morrerá envenenar. Amém.